Pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto E também a todos os nossos inscritos Amigos de ontem, de hoje e de sempre Muito obrigado por tudo Você que está chegando agora, está passando agora pelo canal Se inscreva Critique, elogie, compartilhe Por favor, clica no sininho para ter ativação de novidades Desculpa o cabelo voando aqui É venta, movimento É assim mesmo Quarta-feira, 14 De agosto de 2019 Agora são 10 e 18 da manhã na correria 97% da bateria do celular Ouvi hoje o Luiz Fernando Queavenato Comentando no programa que eles fazem de manhã Não lembro bem o nome agora Na rádio 79 AM Sistema 590 Kilohertz Sistema Tático de Comunicação Algo que eu já Vinha ouvido falar Há algum tempo, talvez A questão de que agora Saí da rua Rio de Janeiro Estou na rua São Paulo Aqui na correria A questão Que quem não pagar o IPTU em Ribeirão Preto Vai ser Vai ser levado para o protesto Sinal E aí ele falou Sobre a questão do desemprego Muita gente aí Que está numa situação difícil Não está conseguindo trabalhar Não está conseguindo ter o necessário em casa Para comer Mais ou menos isso Bom O que dá para entender é o seguinte Realmente Uma situação aí De decorrência de crises políticas Crises governamentais internacionais Que influenciaram o Brasil nos últimos 12 anos para cá Um pouco menos Mais ou menos uns 10 anos para cá 10, 8 anos E é isso aí Apesar que No Facebook E no WhatsApp Nós temos recebido Algumas vagas de emprego E temos divulgado Bastante vaga por dia Mais ou menos em torno de 4 a 10 Quer dizer É um dado importante O que você acha sobre isso Um forte abraço a todos Uma ótima semana Fique na bota Gol